Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Aqui é a professora Milka Klein, professora da escola alternativa. Hoje trabalharemos a disciplina de ciências, tá? Lembrando, tia Milka, a senhora é professora de que turma? Os alunos do quarto ano, tá? Quarto ano único, tá bom? O que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar o capítulo 7, estaremos trabalhando a parte 2. Então, antes de começar a explicar aqui, né, os conteúdos desse capítulo, na segunda parte dos conteúdos, eu vou pedir que vocês estejam em um ambiente calmo, tranquilo, confortável. Evite estar próximo de pessoas que estão em ruídos, em barulhos, tá? Se possível, esteja usando fones de ouvido, tá? No momento em que terminar essa videoaula, se vocês não tiverem dúvida, voltem o vídeo, reassistam ele com calma, com tranquilidade, que às vezes a gente fica disperso mesmo, tá? E se mesmo assim, porventura, manter alguma dúvida, aí vocês entram em contato com a tia Milka. Lembrando, a gente vai ter logo em seguida, né, reunião via Meet. Então, depois vocês se realizarem as atividades, vai ter um horário específico de marcar e marcado, né, pra gente continuar nossas aulas semipresenciais, né? Enfim, quando a gente fala do conteúdo, a gente já fala da parte 2. Na parte 2, falaremos sobre o sol, que é a primeira fonte de energia. Na sessão Investigue, os efeitos da ausência da luz solar. Temos o Parei Além, falaremos sobre os animais das cavernas, cadeias alimentares e os seres decompositores. É um capítulo incrível de conteúdo, enorme, com muito aprendizado, tá? Muitas dessas particularidades aqui expostas nesse conteúdo, vocês já estudaram, mas agora a gente vai aprofundar. Lembrando, já estamos no quarto ano, então sempre vai se adquirindo um pouco mais de conhecimento, vai sendo adaptado, né, ao desenvolvimento de vocês, à idade de vocês. Quando a gente fala do sol, o sol, a primeira fonte de energia, né, isso? Isso mesmo. Um animal obtém suas fontes de energia e de matéria ao se alimentar. Então, olha só que interessante, a primeira fonte de energia, ele já fala que é o sol. O animal, ele obtém as suas fontes de energia e de matéria ao se alimentar de outro ser vivo. Então, um animal, para viver, ele tem que se alimentar de outro ser vivo. Ou vai ser de outro animal, se ele for carnívoro, se ele for herbívoro, ele vai se alimentar de uma planta. Então, olha que interessante. Todo animal vai precisar de se alimentar de um outro ser vivo, tá? E as plantas? Tia, eu já entendi, né? A galinha vai se alimentar de minhoca, outro ser vivo. O peixe vai se alimentar de peixes menores, tá? O cavalo vai se alimentar de capim, de grama. Entendi, entendi, tia. Mas e as plantas se alimentam de quê? Como, né? De onde vem a energia e a matéria que elas precisam, gente? Aí é onde entra o questionamento. Nosso coleguinha aqui está com uma dúvida imensa. O que é que eu posso fazer? Vamos lá com a tia? Bom, aí a gente fala sobre clorofila, tá? Porque é a fonte, é a forma que eles adquirem a sua alimentação. Ô tia, clorofila, o que é que isso tem a ver? Sim. Vamos lá. As folhas das plantas possuem uma substância chamada clorofila, que dá a elas a cor verde. E essa substância, ao receber luz do sol, ela capta parte da energia dele. A planta, então, retira a água e os sais minerais do solo e do gás carbônico do ar. Com a energia que a clorofila absorveu, a água e o gás carbônico são transformados em alimento e em gás oxigênio. Então, olha como é interessante. A gente tem um desenho aqui, uma imagem do lado, né? O gatinho aqui, né? Está querendo se alimentar, está se esfregando aqui nas plantinhas, tá? Então, a gente chama de clorofila. Todo esse pigmento verde, essa coloração verde aqui, tá? Essa substância, ela vai receber a luz de quem? A luz do sol, meus amores. Recebeu a luz do sol, tá? Então, o que acontece? Ela vai captar a luz do sol, ela vai receber a luz do sol, ela vai captar, vai trazer para si a luz do sol. Tá bom? Para cá, vamos para cá. Vai captar a luz do sol, tá? E a luz do sol, com isso, a parte de energia, uma parte dessa energia. O que é que ele vai pegar mais? Ele vai pegar a água do solo, ele vai pegar sais minerais, tá? E do ar, ele vai pegar o gás carbônico. O que é que ele vai fazer com tudo isso? Tá? Então, com essa energia, a clorofila que absorveu, aí que ela absorveu, e a água e o gás carbônico, vão ser transformados em alimento e em gás oxigênio também. Então, em alimento, para se manter viva, nutrida. E outra parte também na oxigenação, transformando em oxigênio. Tudo bem assim? Vamos dar continuidade? Tchau, gatinho. Bom, e a fotossíntese, o que é que entra? Porque até então, a gente falou sobre a clorofila, que é a pigmentação verde dessas plantas. E é assim que ele tanto consegue o seu alimento, quanto é respirar, né? Produzir gás oxigênio. Mas e a fotossíntese? Como é que esse processo realmente vai fazer? Então, esse processo é chamado de fotossíntese. Esse processo que a gente já explicou aqui no slide anterior. Que é a captação da luz do sol, receber parte da energia, filtrar, pegar água, retirar água, os sais minerais. E o gás carbônico, onde ele vai distribuir para a alimentação e para a respiração. É a fotossíntese, tá? E é por meio dele que as plantas fabricam o seu alimento. Então, quando eles fazem fotossíntese, eles estão alimentando-se. Muito, muito bom. É a alimentação deles. Então, a gente embaixo vai fazer, vai apresentar uma representação do processo de fotossíntese, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos processos de fotossíntese aqui. Então, no esquema a seguir, essa imagem também já está no seu livro, né? Tá bem reproduzida aí. Livro maravilhoso. Conteúdo aí do livro Aridiçá. O que é que a gente vai trabalhar? Olha só que interessante. A gente tem a planta. Junto com a planta, a gente consegue ver que tem uma coloração esverdeada. Essa maioria dessa parte de coloração, normalmente ela é pigmentada, normalmente, em suas folhas. Em sua maioria, né? Então, a gente tem a pigmentação verde. Quanto mais verde, mais clorofila. Quanto mais clorofila, mais facilidade para ela produzir seu próprio alimento, tá? Então, ela vai captar o quê? Os raios solares. Vai tirar o quê dela? A energia solar. O que é que também ela vai tirar? Ela vai trazer o quê para si? O gás carbônico. Então, ela também recebe gás carbônico. Tá certo? Junto com isso, ela vai tirar também da natureza. Vai tirar do solo. Ela vai tirar a água. Vai tirar sais minerais, tá? E isso tudo, ela vai produzir seu alimento, tá? Então, aqui também, a gente tem que lembrar que na fotossíntese, como no texto aqui, a fotossíntese, na fotossíntese, a planta, além de produzir a glicose, absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio, que é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Então, a fotossíntese, ela faz, sim, ela produz também a glicose, mas também ela absorve o gás carbônico, liberando o oxigênio na natureza. Então, esse processo aqui é incrível, gente. Esse processo aqui mantém a sobrevivência de todas as espécies no planeta Terra. Incrível, tá? Vamos continuar? Vamos. Quando a gente fala de relação de transferência de energia, tia, complica? Não. Muito simples. Então, quando eu falo transferir energia, é lembrar que existem seres que vão fazer uma cadeia alimentar, uma sequência de alimentação. A serpente, por exemplo, precisa comer ratos. É a sua alimentação mais saborosa, na opinião delas, né? É a mais saborosa. O rato, enfim, ele gosta de alimentos como o trigo. Ele precisa do trigo. Mas, para o trigo existir, ele precisa do sol, né? Então, existe uma relação alimentar, uma transferência de energia. Tia, como assim? Então, vamos lá. Então, o primeiro ser que precisa, né? A gente precisa de fonte de energia, a gente precisa do sol. Tendo sol, eu vou ter o ser vivo que vai precisar produzir seu próprio alimento, desde o início. Então, o sol, né? Ele capita do sol e produz seus alimentos, tá? Sua alimentação e a sua fotossíntese, enfim. Por fim, esse alimento vai servir, esse trigo vai servir de alimentação para o rato. Só que lembre, como a gente fala de relação alimentar, o rato vai servir de alimento para a cobra também. Então, veja que a gente tem uma sequência de acontecimentos aí, onde a gente relaciona um animal à necessidade de sobrevivência, de necessidade de comer, se alimentar de outro ser vivo, tá? Se o trigo não tivesse recebido a energia da luz solar para realizar a fotossíntese e se desenvolver, não existiriam relações alimentares. Então, resumidamente, se não existisse, olha que interessante, se o trigo não tivesse recebido a luz do sol, a serpente não iria existir porque não teria rato e o rato não teria como existir porque não teria trigo. A gente não teria uma transferência de energia, a gente não ia conseguir ter relações de alimentação, né? Sobrevivência dessas espécies. Então, é bem, bem, bem interessante, tá? Vou passar aqui adiante. Temos aí um slide também, ainda tem uma imagem do nosso próprio livro, imagem bem belíssima, que ele fala assim, por depender dessa energia solar, as plantas não se desenvolvem em ambientes escuros. Então, como assim? Lembre que na página anterior a gente já falou que existe uma relação, né? As plantas, elas precisam diretamente da relação com o sol. Agora, Tia, e se for na água, fica difícil? Fica. Por quê? Porque a planta, ela precisa estar em um local que seja iluminado, né? Que ela consiga receber toda a iluminação necessária para absorver os raios solares e assim produzir, receber essa energia e assim produzir seu próprio alimento. Então, por depender da energia solar, as plantas não se desenvolvem em ambientes o quê? Muito escuro. Por exemplo, no fundo de cavernas não dá. E em ambientes com uma quantidade, uma profundidade imensa, como rios ou até mares. A falta de luz solar não permite que as plantas habitem esses locais. Então, dentro de uma gruta, de uma caverna escura, do fundo, no fundo de um oceano, não vão existir plantas, porque elas precisam de energia solar. Então, aqui embaixo a gente tem, ó, no ambiente aquático, as algas servem de alimento para animais, mas observe que ele está num local que ainda é iluminado, então ele está recebendo a energia solar. Então, ela consegue produzir seu próprio alimento e servir de alimento para outras espécies, tá? Em seguida, a gente tem a sessão Investigue, tá? Isso aqui é o nosso trabalho de ciências, com muita carinha, a tia vai pedir que vocês se realizem. Tia, ela vai ter um prazo aí de sete dias para realizar, a tia vai dar um prazo maior para vocês conseguirem se organizar para guardar alguns materiais, tá? E ter plantas também para produzir essa experiência maravilhosa, vocês vão amar. Tá certo assim? Então, beijinho, depois a gente fala de data. Mas aí a gente tem o para e além. Presta um pouquinho no para e além, né? A gente vai falar sobre os animais das cavernas. Lembram que... Tia, mas como vai ter animais na caverna? Por quê? Se não tem luz solar, luz solar não chega dentro da caverna, não existe planta. Se não existe planta, não tem como existir animais. Calma. Quando existe uma caverna, em meio a uma área rica em vegetação, é possível observar que à medida em que entramos na caverna e a escuridão aumenta, as plantas vão desaparecendo, porque não tem luz solar. Eles não conseguem absorver essas energias. Por isso, os morcegos saem das cavernas para se alimentar. Então, eles se alimentam de quê? De frutos, de néctar, frutos, néctar, insetos, peixes e até o sangue mesmo. Outros seres que habitam as cavernas são os insetos, que dependem dos morcegos para viver, porque se alimentam do resto de comida que os morcegos deixam. Lembra, os morcegos saem para caçar, mas voltam com a alimentação para dentro da caverna, tá? Até as fezes desses animais também servem de alimentação para esses insetos. Então, veja aqui, se antes só o morcego ia caçar o seu alimento, dentro da caverna começa a existir insetos também, porque dentro da caverna existe a alimentação. Ou fezes desses animais, e assim eles conseguem se manter vivos esses insetos. Assim, as relações alimentares que se dão no interior de cavernas dependem de seres vivos que vivem fora delas. Então, os insetos que vivem dentro da caverna vão necessitar dos morcegos que saiam dela para trazer o alimento. É bem interessante e muito, gente. Então, aqui contemplando, terminando de contemplar essa página maravilhosa do nosso livro, a gente tem alguns insetos aí, temos algumas formigas. Essas formigas dependem diretamente de quem? Dos morcegos. E os morcegos vivem na caverna, mas eles têm que sair da caverna para procurar alimentação. Ao mesmo tempo que eles retornam com o alimento, comem e os seus restos ou suas fezes ficam dentro das cavernas. Aí esses insetos fazem a sua alimentação e assim se mantêm vivos. Bem interessante. Bem, observe que na imagem também a gente não consegue identificar plantas. A gente só vê plantas na parte externa. Externa. Tá? Continuando, eu vou dar uma pausa aqui pequena para vocês realizarem a atividade da página 41. Tá bom? Te amo muito, viu? Beijo. Estou aguardando. Quando terminar, volta. Bom, a tia já sabe que vocês voltaram, então já realizaram essa atividade. Então vamos falar sobre as cadeias alimentares? Vamos. Cadeias, tia. Não é cadeiras, não. Não, é cadeias. Tá? A gente fala que é um conjunto, é tipo uma corrente, onde seres dependem de seres. Vamos lá. No seu livro aí fala o seguinte, que a palavra cadeia é utilizada para se referir a um local onde as pessoas ficam presas. Cadeia é onde a gente prende pessoas, tá? Mas também significa corrente, que é um elo, é uma união. Então ele fala que é um conjunto de peças ligadas umas a outras. Então aqui, a gente já tem uma imagem de uma cadeia, uma corrente, tá? Também. O que ele diz? As cadeias alimentares são formadas por seres que são ligados uns aos outros. Então ele vai dizer que um animal é ligado ao outro animal, que vai ser, depender de outro animal, que vai depender de outro animal, que vai depender de outro animal, que vai depender de um primeiro animal. Então a gente vai ter um conjunto de seres, um dependente do outro. Olha que interessante, tá? Cada ser vivo é um elo da cadeira, da cadeia. No início da cadeia alimentar, está um ser vivo que produz o próprio alimento. Então aquele que produz o seu alimento como uma alga, esse vivo é chamado de produtor. Então vamos lá. Lembra aquele esquema anterior que a gente trabalhou? Que trabalhamos o sol, trabalhamos o trigo, o rato e a cobra? O ser que produz o seu próprio alimento, a gente já sabe que é o trigo. Por que que ele produz? Porque ele vai tirar a sua energia diretamente do sol. Ele vai realizar a fotossíntese, então ele vai retirar diretamente do sol. Então ele é um ser produtor. Porque ele produz o seu alimento, tá? Então o trigo seria um ser produtor. Tudo bem? Vamos continuar. Quando a gente fala em seguida, a gente vai ter seres consumidores, que é aqueles que vão consumir a planta, o primeiro ser. Então depois do produtor, vem o ser vivo que se alimenta dele. E que por isso é chamado de consumidor primário, porque é o primeiro a consumir diretamente aquela planta. E em seguida a gente vai ter o consumidor secundário, que vai ser o segundo a consumir. Então o secundário vai consumir o consumidor primário, que vai consumir o produtor. Olha que interessante. Depois o consumidor terciário se alimenta do secundário e assim por diante. Então um vai consumindo o outro. Pra que sirva o quê? Pra que eles possam tirar essa fonte de energia. Pra se manter rico, né? Saudável, em vida. Em seguida aqui a gente tem imagens, tá? Então a gente tem um ser produtor aqui, que lindo, maravilhoso, né? Produtor, a planta. Por que que a planta é um ser produtor? Porque ela produz o seu próprio alimento, por meio da fotossíntese. Tem a clorofila. Então ela depois que produz o seu alimento, ela vai servir de alimento aqui pra esse bichinho, tá? Esse bicho preguiça. O bicho preguiça comeu a planta. Se alimentou? Se alimentou. Então ela tá cheia de energia. Só que ela também serve de alimento pra onça. Tia, que complicação. Eu sei, meu amor. Serve de alimento? Serve. Então a gente tem o produtor, que é o primeiro ser, que produz o seu próprio alimento. Consumidor é aquele que consome o outro. Então o consumidor vai comer a plantinha pra tirar dele a sua energia. E o consumidor secundário vai comer a preguiça. Então vai comer em seguida o consumidor primário. E assim ele mesmo vai obter a sua energia. Tia, bem interessante. É muito, meus amores. Quando a gente fala também, aqui embaixo a gente tem aqui, ó. Seres bem pequenininhos, como seres produtores, né? Algumas algas aqui. Seres microscópicos. A gente vai ter o consumidor primário, tá? Os camarões. Temos o consumidor secundário peixe, que já é maior. E o consumidor terciário, que é o tubarão. Tia, e pode ter alguma coisa que coma o tubarão? Não pode. E a gente vai ter mais a cadeia alimentar maior ainda. Porque a gente vai ter um consumidor, né? Um quarto consumidor. Tudo bem assim? Tudo, meus amores. Então vamos continuar. A tia aqui vai falar sobre os seres decompositores. Eu quero que vocês prestem atenção, prestem atenção um pouquinho. Porque quando eu falo de seres decompositores, eu tenho que lembrar o seguinte. Que seres decomposição? O que seria bem isso, né? Decomposição, a gente tem exemplo aqui, ó. Ó, frutos que estão entrando em decomposição. O esqueleto de um gato, um gatinho, um miau, o esqueleto dele. Minha pergunta é, qual é a relação da decomposição com a cadeia alimentar? Ok, porque até então eu entendi que a cadeia alimentar é um elo, uma corrente onde liga seres diferentes a sua alimentação, onde existe uma dependência do ser produtor, né? Que vai produzir seu alimento e dos seres consumidores que vão consumir o produtor e dos consumidores secundários, terciários, enfim, que vão conseguir consumir os consumidores que vêm antes dele. Bom, mas antes de a gente falar assim sobre a relação da decomposição, o que que tem a ver a decomposição com a cadeia alimentar? Eu preciso saber o que é decomposição, minha gente. Decomposição. Isso ocorre por conta da decomposição, que é um processo natural, em que há uma transformação dos materiais presentes em organismos mortos, em partes menores, então a gente, os seres vivos morrem e eles são transformados em partes menores. Como assim? Eles podem ser transformados em gases e até água. Os responsáveis pela decomposição dos seres vivos são os decompositores, tá? Quem são eles? Fungos, gente, isso é muito importante, tá? Seres decompositores são fungos e bactérias, sempre, sempre. Quem são os seres decompositores? Fungos e bactérias, tá bom? Esses seres microscópicos que não podem ser vistos a olho nu, mas estão presentes no ar, na água, no solo e no interior de seres vivos. Sim, meus amores. Dentro de você tem seres decompositores também. Esses seres vivos aí que vivem dentro de ti. Os seres decompositores não têm capacidade de produzir seu alimento, então eles se alimentam dos restos de outros animais, de outros alimentos. Então, restos de plantas, seres decompositores se alimentam, restos de animais, eles também se alimentam, beleza? Bom, aí a gente tem uma imagem, deixa eu apagar aqui, né? A gente tem uma imagem aí, contempla o conteúdo do nosso livro, que fala, além dos seres microscópicos, os cogumelos, tipos de fungos, são exemplos de decompositores, que eles são encontrados em locais onde há restos de seres vivos, como troncos de galhos caídos, porque se alimentam deles, né? Isso bem interessante. A tia aqui. E por que, né? Porque os ossos e os dentes não são decompostos após a morte, né? Por quê? Os decompositores só se alimentam de partes orgânicas, ou seja, partes de matéria vegetal ou animal. E os ossos e os dentes deles são partes inorgânicas, tá? São minerais, então eles não se decompõem. Por serem minerais, eles não vão se decompor. Então, a tia, com muito carinho, com muito amor, vai se despedindo de vocês, deixando vocês aí com as atividades da página 44 e 45. Lembrando também, meus amores, que a gente tem a produção do trabalho de ciências, da página 38 e 39. Esse trabalho depois eu vou botar no grupo de pais, data pra entrega, tá? Porque a gente sabe que tem que ela passar uns certos dias fazendo aí uma observação. A tia, com muito carinho, se despede e beijos, 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 tá? Tchauzinho!